Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar a minha 11 horas. Olha como está linda! Eu fiz uma viagem há poucos dias e cheguei na casa da minha tia, encontrei essas 11 horas linda! Aí não resisti, né gente? Trouxe uma mudinha para mim. A plantamos e olha só como ela já está! Cheia de flor! Olha, uma perfeição! Linda, não é? Linda, linda mesmo! Olha aqui já, novos botões para sair também a rosinha. E olha aí, a minha 11 horas. Eu gosto muito de 11 horas, mas já tem um tempo que eu não tinha mais encontrado elas aqui. Aí, consegui esta muda da 11 horas e agora vou ver se consigo mais para estar aqui montando um cantinho das 11 horas. 11 horas é uma paixão! 11 horas sempre lembra a nossa infância, né? Porque a nossa infância sempre lembra a casa da avó, né? Que sempre tem 11 horas. Olha, essas já fecharam. Aqui mais um... Um que já está perto de abrir. Então, está aqui, gente, esse vídeo rápido, só mesmo para mostrar as minhas 11 horas, né? A primeira aqui de muitas. Eu já tive algumas 11 horas, mas não deu certo, deu coxonilha. E eu não soube cuidar, mas vou fazer novamente o teste. Mas agora vai dar certo. Vai dar certo e eu vou montar aqui o cantinho das 11 horas, gente. Olha que perfeição, não é? Essa rosa linda. Ela é uma cor maravilhosa, né? Um rosa vibrante. Muito linda. Ó. Aí a gente vê a beleza do nosso Deus, né? Deus, ele é poderoso, gente. Para estar fazendo coisas lindas em nossas vidas. Esse é um vídeo rápido, mas eu vou deixar para vocês uma pequena mensagem. Onde fala assim... Deus é por você. Não é que ele pode ser, nem tem sido, nem foi, nem seria, mas Deus é. Ele é por você hoje, nesta hora, neste minuto, enquanto você escuta esta mensagem. Não há necessidade de esperar na fila ou voltar amanhã. Ele está com você. Não poderia estar mais perto que estar nesse segundo. Sua lealdade não aumentará se você for uma pessoa melhor, nem diminuirá, diminuirá. Se você for uma pessoa pior. Ele é por você. Deus é por você. Então, meus amigos, inscritos aqui do meu canal. Sempre estejam acreditando que Deus é por você, independente da situação em que você esteja vivendo, o momento que você está passando. Creia sempre que Deus é por você. Gente, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.